Música Caraca mané, cheguei em Paris, graças a Deus E eu tô com uma vontade de mijar, meu Deus do céu Caramba, cara, o cara falou que a minha toca nova que eu tinha alugado era perto daqui Que 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 é isso, mano? Eu acho que aqui em Paris a galera mijia na rua Que maneiro, deixa eu mijar aqui Que alívio Beleza, agora eu tô mais aliviado Ok, ótimo Ih, minha casa, o cara falou que era por aqui Hum, será que é esse lugar aqui? É meio que uma simulação de um mijatório, maluco Que droga Ah, que porcaria, mas que estranho que tá cheia de Venom Teias aqui E tem fogo Eita, que acete Ei, cara, quem é você? Venom? Oi Quem é você, seu rato imbecil? Eu sou o Jerry E você é o Venom, eu sou sua maior fã, maluco Você não é igual aqueles super heróis Chatos pra caramba Que não matam os seus vilões Você arranca cabeças e empilha corpos É isso aí, cara, tamo junto Sim, eu adoro empilhar corpos e cabeças E corpos e cabeças E corpos com cabeças E eu gosto de comer os meus inimigos Como se fossem nada Caraca, cara Tu é muito mais assustador ao vivo E por que você não está com medo de mim, rato? Por quê? Sei lá, cara Parece que eu já te conheço Parece que eu já sou seu amigo, tá ligado, véi? Ah, tô ligado Mas mesmo assim, só um tanto quanto estranho Você agir dessa forma comigo Porque todos que passam ao meu redor Têm medo E temem pro Venom Eu não temo por você não, seu otário Até porque Eu tenho uma AK-47 aqui na minha mala E eu não tenho medo de usar É, o que você não sabe é que uma AK-47 Nunca que me pegaria Porque Tudo passa através Da minha simbiose E eu nunca Vou ser atingido por um tiro Caraca, mané Seguinte, Venom O que você estava fazendo aqui antes de eu chegar? E por que está tudo pegando fogo? E está tudo destruído? E por que as pessoas dessa cidade Têm cabeças? E parecem um quadrado estranho Bom Eu Estava tendo uma batalha com O Peter Parker O Homem-Aranha Sabe quem é? Sim, cara Eu adoro o Homem-Aranha Já assisti até o filme dele longe de casa Ah, mas eu acho que ele vai sair do MCU agora Ele vai sair do Universo da Marvel Do motriz da Lá com a Sony E sei lá É Tomara que ele saia daqueles vermes Eu sou muito mais Sony Do que Marvel Ha 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 Porque eu sou Venom E Venom É Sony Enfim Eu estava batalhando contra Aquele molequinho Criança Aracnid O bebezinho aqui E ele Claro que perdeu E arregou E saiu Soltando suas teias Por Paris E foi embora Caraca Que estranho Eu podia jurar que vocês moravam em São Francisco E não em Paris Mas agora eu sei que vocês moram por aqui Perto do Jerry E que sou eu Ah, então você é o famoso Jerry Eu te vi lá no The Voice Rats Caraca, você me viu? Eu tocomi a minha maçã E cantei com a minha voz esplêndida Sim E você ficou famoso depois daquilo, não foi? Sim, sim Eu cheguei a ficar muito famoso E todo mundo me reconhecia na rua Até a minha vizinha quis me namorar Só que ela era muito interesseira Então eu não quis namorar com ela, não Ah, entendi Sim, saia dessas A Anne também é um pouco assim Foi só eu me tornar Venom Que ela deixou de gostar de mim Mas Agora Parece que ela vai terminar com aquele otário do Marido dela E ela vai voltar para mim Ah, entendi, cara Que beleza Que bom Parabéns pra você Eu espero que você seja muito feliz, Venom E eu sou o maior fã dos seus quadrinhos E dos seus Tipo Filmes Eu adoro muito Ah, obrigado Eu nem sabia que tinha tanto entretenimento assim de mim Porque a maior parte do tempo Eu fico na rua detendo o crime E matando gente Ah, entendi Mas beleza então, Venom Eu vou ali porque eu tô me mudando pra Paris hoje E eu vou pra minha toca Vê se apaga esse fogo E volta pra sua casa, beleza? Tá bom Valeu Um rato Eu nunca tinha conhecido um rato que fala Mas ok Hoje em dia tá de tudo Tchau Tchau, cara Valeu Ai, ai Cada dia é um maluco diferente E agora que eu tô morando aqui em Paris Eu posso falar merci beaucoup Tranquilamente Ai, ai Bom Eu vou ver se essa aqui é a minha toca realmente Ele falou que teria essa porta Ah, que é automática Né Calma, 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 calma Beleza E tá na hora de eu começar uma nova fase na minha vida Cheguei Caraca É isso mesmo Por isso que tava escrito que era um Uma toca de expansão infinita Eu posso simplesmente quebrar aqui Que vai ter um chão já Que maneiro, cara Adorei a minha toca nova Agora é só eu botar minhas coisas aqui E ficar só e salvo Rato Aonde você me trouxe? Ai, caraca Tom O que você tá fazendo aqui? Meu Deus Não era pra você estar aqui Eu saí de lá justamente pra sair da sua laia, seu infeliz Mas você resolveu ir pra Paris? Aqui estou eu Ou não? Caraca, mas Você tava dentro da minha mochila? Seu idiota Como é que você come ali dentro? Pois é, Rato Eu fiz os meus esquemas Não podia ficar sem você Ai, eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando Que doideira, cara Tu é muito chato, cara Logo quando eu quero sair de você Você vem e enche o meu saco Tá ligado? Eu quero que você vai se ferrar E você não vai morar na minha casa, não Essa aqui é a minha toca Não sua Ai, ai, ai Agora que deu Como é que eu saio daqui? Você não cabe Agora você tá preso aqui dentro Mas olha só, Tom Você queria tanto Cuidar dos queijos da sua velha coroca E agora Que eu fui embora E ninguém vai ameaçar mais seus queijos Você se sentiu sem sentido na sua vida E resolveu vir pra cá junto comigo É que não deu A velha tava muito chata Não tava mais me ajudando em nada E eu vim pra cá Bem que fazia um belo de um tempo Que eu não via aquela velha Eu achei até que ela tinha se mudado E só tava morando lá naquela casa Eu e você Mas então quer dizer que ela voltou? Pois é Ela voltou e me deu um chute na bunda Caramba, que estranho Porque Assim que eu saio de casa É A minha mochila não tinha você dentro Você entrou quando? Depois que eu deixei o clone no pet shop? Mais ou menos nesse período Ai, cara Nem percebeu Que hora que eu pensei que ia perceber É, eu nem percebia Que droga Ah, mas que porcaria E agora? Como é que eu vou fazer pra te devolver? Hum, não me dá pra lá Deixa eu viver aqui Quais as aventuras suas aqui nesse lugar Que você vai enfrentar? Cara, cala sua boca, cara Eu vim pra cá pra ficar tranquilo Não pra ter aventura Quem disse? Rato não pode ficar sem um gato, não? Ah, eu tô encrencado Eu tô encrencado Mas galera Quem puder deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Eu agradeço Porque eu vou ter que sobreviver agora Aqui em Paris Com esse gato chato pra caramba Então Muito obrigado pra todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo E Ai A gente vai ter muitas aventuras por aqui Pelo que eu tô vendo Vão ser muitas aventuras mesmo Ai, ai Enfim Valeu Falou E foi Falou Valeu 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 Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON